... empatado, palmo a palmo, numa primeira pincelada, Pedro Catita, comentador TVI24, veremos o jogo muito rapidamente para ver se ainda conseguimos também ouvir os treinadores antes do início da partida. Está um grande ambiente, começaria a esperar em jogos que têm sido decididos por detalhes, quer o primeiro jogo aqui no João Rocha, quer o segundo no Pão Vinal da Luz. Sim, boa noite, mais um grande jogo em efetivo, um jogo muito intenso, um jogo muito equilibrado, no jogo. E aqui, mais do que individualmente, este jogo pode trabalhar muito bem. Sim, é uma jogada de combinação simples, um atraso para muito mérito. Diogo, sobre a direita, a ir para o meio, não deixa, Fernandinho. Enemy, e agora com o braço, o Enemy ali vai acertando, segundo as queixas dos jogadores, e em vermelho. E cai, cartão vermelho para Déu. Caiu Diogo primeiro, ele queixasse o lance com o Enemy, depois Enemy vai ali para junto de Déu, e cai a Enemy, e então Déu a ver o cartão vermelho, e agora a contestação de Nuno Dias com o outro da partida. Estamos a ver, nos dois lances, Enemy deixa sempre o braço para trás, numa primeira instância foi sobre Pedro Cari, creio eu, depois sobre Déu. O Déu vai tirar de esforço, e deixa o pé esticado, e acaba por atingir o jogador do Benfica. Cristiano. Dá para Bruno Coelho. O Benfica agora continua a tentar tirar partido da vantagem, e tira mesmo. Gol do Benfica. Gol do Fernandinho, creio eu. Ficam os homens do Sporting a protestar que a bola terá sido desviada com o braço do jogador do Benfica. Mas parece-me que a decisão está à tomada, vamos eventualmente tirar essas dúvidas na repetição. O remato é de André Coelho, e a bola desvia ali no peito, na mão. Homem, expulsão do jogo, por acumulação de amarelos, Bruno Coelho para bater, atira e defende André Souza, leva ao relírio os milhares que estão no João Rocha ao defender este livre direto. O certo é que o Sporting, tal como disse, vai continuar com menos o homem, em campo, durante pelo menos os próximos quase dois minutos. Conseguiu marcar na outra situação de 4 para 3, agora aqui mais uma vez. Grande defesa. Um bocadinho do André. No remato inicial, o André Souza a defender, na sequência o contra-ataque de mão na bola de Diogo, assinalado, creio que infração ao homem do Sporting, que terá direito a mais um livre direto. E ali de 10 metros, vamos alto neste jogo. Neste 6º jogo, a refletir-se naquilo que é a abordagem normal ao jogo. Isto é o dado da primeira parte, mais do que questões táticas ou técnicas ou... Isto tem sido, tem-se esfumado em tanta perifécia. Sim, claramente, claramente. Bruno Coelho, toma muito balanço para bater o 2º livro direto para o Benfica. Vai atirar, golo! Golo do Benfica! Bruno Coelho, desta vez, consegue bater André Souza, que tão bem tem jogado. E agora o Benfica passa pela primeira vez nesta partida para a frente no marcador, a 3 minutos e 53 do intervalo. Sim, mais uma vez a alternância no marcador, tem sido uma imagem de marca também nesta final. É esse nível, o Sporting é na frente e agora... E o Merlin é um dos jogadores que depois no 1 por 1 consegue essa solução de uma forma realmente... Novamente, agora a procurar e atirar ali, 6ª falta. Livre 10 metros agora para o Sporting. Possibilidade para o Sporting poder chegar ao empate. Estamos a rever, falava justamente na criatividade e no 1 para o poder de desequilíbrio que tem este homem. E o número 29, atentei bem, não é a primeira vez que ele faz isto. É um craque. Merlin aqui no jogo. O árbitro manda retuar Cristiano. Vamos ver, está mais longe da bola Merlin do Cristiano. Lá vai Merlin e atira do Sporting. Que finalização de Merlin. Grande golo. Sendo um livre direto, ele encadou Cristiano. Este para o lado direito e a bola da frente. Merlin marcou os 2 livres 10 metros. O jogo 1 para o lado esquerdo dele, para o lado direito do guarda-redes. Um entrou, outro o ano do Cristiano defendeu, neste caso. Escolheu o lado contrário. O Cristiano está em combinação com o colega. Porque a nível quer dos golos, quer da abordagem, ser mais perigoso, efetivamente. Olha lá o Sporting. Gol de Pedro Cari. Fortino segurou o passo, uma bola longa. E depois assistiu o capitão de Urino para a mata em zona frontal. E está o Sporting outra vez na frente do marcador. É grande golo do Cari. Combinação a dois. Apareceu o Sporting da profundidade. No lado esquerdo, ali déficit da flexibilidade defensiva do Davis, claramente. Ou seja, o Sporting jogou como quis naquela posição. E pôs um pontapé na gaveta, como se fosse do Cari. Um grande golo do Cari, sem hipótese. Mas ali o... Continua a evolução. O árbitro agora foi ali. Olha o gol do Sporting. Gol de Diogo. Grande pontapé. De pé esquerdo, Diogo. Tomei a distância. A bola levantou uma barra. E o greio a olho nu. Finalou-do. Não há dúvidas. E ultrapassou totalmente a linha do gol. Pedro. Sim. É um... 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 9, 10 metros. E... Mais um grande golo depois do... Do excelente remate do Cari. Esse jogo acaba por ser... Jorque central ao nosso partido. Mas... Com perigo. Bola para Merlin. Otomão. Ainda Merlin. BOOOOO. 12 pontos Medlin Faz o 5-2 E eleva o número O pavilhão João Adóxia Espesão de alegria das bancadas Medlin dá quase uma volta olímpica à quadra E está feito o 5-2 para o Sport É o segundo gol do Medlin na partida Ele que fez gols em todos os jogos Desde a final, sempre tinha feito o gol No 5-4 do primeiro jogo Fez o segundo para o Luiz E agora já vai com 2 a 4 gol do Medlin Nestes 3 jogos da final Mais concentrado o Sporting Está cair superioridade numérica A equipe de Joel Rocha André Coelho Para Bruno Coelho André Coelho através Está ali a agilizarem bem o 2-2-1 do Sporting Em termos defensivos Vai ali de bica e o desvio do Fernandinho E bate no poste da baliza de André Souza Grande perigo agora O Benfica quase a fazer o terceiro No bom abate de André Coelho Para a defesa de André Souza Segura o guarda-redes do Sporting Vemos Joel Rocha Na imagem E está o desvio Há pouco do Fernandinho A bater no poste esquerdo Da baliza de André Souza Perdez Merlin Cari, liberta e Fortino Quase na cara do guarda-redes do Benfica Tem ali o quê? O hábito de sinal É que não há falta de Fernandinho Ele sentiu Fernandinho ali E deixou-se cair Não entender do árbitro E vai mostrar Cartel Amarelo Por eventualmente ter simulado a falta Cartel Amarelo para Martinho, não? Sim, sim Aí está O cartão Robinho Para Bruno Coelho Outra vez o rebate E o gol Benfica Raul Campos De primeira Consegue surpreender A André Souza E é o terceiro Do Benfica Na partida Reduz Para dois Em quatro minutos e vinte No final Aproveitar o quatro a três Agora é que o Benfica É um dado É um dado É um indicador De voladora Peço eu O Benfica marca três gols Sendo doica Bruno Pinto Robinho Outra vez Bruno Pinto A ilha Robinho E a Bíblia Não estará bem Seguramente É o jogador que habitualmente Está ali naquela posição Olha a bola Agora é a bola do Benfica Raul Campos Golo Benfica Reduzir para cinco Quatro A três minutos e meio No coração da área Leonina Raul Campos Consegue faturar E fazer O seu Segundo golo Desta partida Sim, vai trabalhar Pelo Benfica Este cinco a quatro A passagem do meu meio Dar a ala A marcação da ala E o jogador Sozinho ao meio A função Ataque ao Benfica Com o golo Bruno Pinto A empatar ali Vindo do segundo poste E é surpreender Toda a gente Do Sporting Resta Vocida A igualdade A um minuto e nove No final da partida E mais O bem trabalhar Do cinco a quatro Do Benfica Novamente Jogadores Jogadores Novos Do Sporting A trabalhar O quatro para cinco Ou seja Não é habitual Estes jogadores Estarem a defender O quatro para cinco Do Sporting Por causa da ausência Bem aberto A verdade é que o cinco para quatro Até nesse aspecto Mais uma vez O jogo a não ser A fugir A fugir A tendência Agora a possibilidade Do Benfica ir com perigo Atenção Ermi Pode marcar E marca Gol do Benfica Ermi Contra-ataque Foi o Benfica Que superou a mão No bem-campo Combinou com o gol E acaba por fazer o gol Na cara de André Sousa É um delírio Junto dos adeptos Do Benfica E isto é Um golpe de teatro Depois de estar com Três golos De vantagem Repare-se Ficaram a pedir falta Aqui os homens Do Sporting A combinação Foi com o Sardini Difícil julgamento A verdade é que os árbitos Não consideram falta Está no limite da falta Como outros lances Os árbitos têm marcado sempre Isso é um facto Mas a verdade é que Já teve com uma vantagem Três golos Nesta segunda parte Bola para Merlin Outra vez Dá para Guilherme A mata de primeira No Sporting Cabinado Estudiu ali Junto ao posto De esquerda Da beleza de Cristiano E quem diria É esperado Fechais O que dizer Sem comentários Mas muito bem trabalhado A 5 a 4 do Sporting É o dado Na mente deste jogo Tem coisas únicas Este jogo Já é o recorde Do jogo Do jogo No final do playoff Doze golos Alternado Marcador Para Merlin Três golos Deve ser único Estas posições todas É único também Este jogo Vai ficar na história Agora estamos de novo Do campeão João Rocha Vamos para Prolongamento 6-6 É o resultado Que vê Todas estas incidências Deixa marcas Para o jogo E vai Sem dúvida Olha agora Gol E que gol Que importante Ivanei Cardinal A rodar bem Pode marcar Cardinal Passa pelo guarda-rubo Vai para o chão Penalti Será que é assinalado Dentro da área Por fora Cartão amarelo Para Cristiano Parece-me ser Claro O derrubo Do guarda-rubo Do Benfica Penalti Sobre Cardinal Cardinal Muito bem Também domina Aquela posição Aquele jogado de costas E rodar Um lado ou para o outro É um dos melhores Do mundo Ele já tinha deixado Para trás Bruno Coelho E depois Ele ia ser Derubado Por Cristiano Dentro da área Ainda não tínhamos Tido Penaltis Ainda não tínhamos Penaltis Parece-me O que faz importância É que isto pode ter Para o suporte Cardinal Atira E atenta no posto E a cesta no posto Vamos ver Na condição Se ainda Meira que o Luciano O certo é que o suporte Desperdiça Uma grande penalidade A poucos segundos Do intervalo Do prolongamento Não, não Foi ao posto E agora fiquei na dúvida Vá para o Ivaréla Bola para Cardinal Vai preferir o remate De certa no banho E bolas Para o Ferreira Agora de Imaneio Vai fazer um gol O suporte E vai no rubico Para o Benfica É um grande corte Esparte É esta bola Resulta da bola na barra E depois É 4 a 5 Vamos ver É É a palavra É eficácia E a qualidade Divanay Queria soltar Em cabinato Ninguém na baliza Bola ainda na direção Da baliza Diogo vai lá Mas não chega Golo do Benfica Diogo foi tentar Salvar uma bola E de novo A bola longa De Bruno Coelho A assumir-se como um dos homens Em maior destaque Na equipa do Benfica A fazer 3 golos E gol 8 a 6 1 minuto e 49 segundos 1 minuto e 49 segundos Vantagem agora 2 gols para o Benfica E o Fernandinho Consegue de recuperar ainda assim O Campos E oferece O novo golo do Benfica No campo de João Rocha 3 gols de vantagem E 49 segundos É o Delino Nas hostes Encarnadas Sim E no contra-ataque Raul Campos E Fernandinho Em vantagem ali numérica E o Raul Campos É oferecer o gol Ao Fernandinho A 3 gols de vantagem 50 segundos A 3 es Sece Sem hacer É É